That's a shine, take me out for a walk Your heart is fading, my knees are dark Giant, close, close, bye Feel like a high-rise Toda de alegria de costume Uma fiel e milhares amante Paco Rabanne é o perfume O aroma que exala de longe Dinheiro no bolso, vamos ao rumo Esqueceu nós é mente pensante Meu bem, vem se encontrar resumo Aceita, aproveita, nós tá pra arrasante Fica à vontade, suave na nave Sem medo, sem preocupação Alan de Rover ficou na garagem Hoje o craze é o nópião Moleque do touro, o dono do citão A diversão é mais que garantida Só não me venha assustar com paixão Sem coração e bem realista Amor aqui não, então Meu sentimento é mais forte Mas se tu quiser um rolebom Pra sua alegria é seu dia de sorte Ela gamou, não resistiu A mocinha se abriu, tá fácil pro bote Hoje eu tô no topa mil A lista da firma é só menina top Só quem pode se envolver Então deixa fluir Se ela quer um camarote Vai deixa ela subir Hoje estouro no norte Mas não se apaixone Depois de uma noite top Meu love é aí que nós some Só quem pode se envolver Então deixa fluir Se ela quer um camarote Vai deixa ela subir Hoje estouro no norte Mas não se apaixone Depois de uma noite top Meu love é aí que nós some We love We love Caem com os dos A ousa de alegria de costume Só não venha com o papo paixão Só sem coração e bem realista Amor aqui não Então Meu sentimento é mais forte Mas se quiser um rolebom Pra sua alegria é seu dia de sorte Ela gamou, não resistiu A mocinha se abriu e tá fácil pro bote Hoje eu tô no topo mil E a lista da firma é só menina top Só quem pode se envolver Então deixa fluir Se ela quer um camarote Vai deixa ela subir Hoje estouro no norte Mas não se apaixone Depois de uma noite top Meu love é aí que nós some Só quem pode se envolve Então deixa fluir Se ela quer um camarote Vai deixa ela subir Hoje estouro no norte Mas não se apaixone Depois de uma noite top Aí que nós some Tem que casar Então deixa fluir Come o sol Sem lhe Lembre Fale 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 Voz Fale 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 Obrigado.